Os preparativos para a terceira edição do Show Rural Copavel de Inverno já começaram. O evento vai ser realizado de 23 a 25 de agosto, com abertura de visitação diariamente às 9h30. Grupos de cooperados e produtores rurais conhecerão novidades às culturas de inverno em visitas dirigidas de manhã e à tarde. Embora jovem, a edição de inverno mostra o potencial das culturas agrícolas indicadas para os meses mais frios do ano. A tecnologia e as pesquisas avançaram muito nos últimos anos e investir nessas alternativas se transformou em um bom negócio para o produtor rural. Quinze empresas vão participar da edição de inverno. São companhias referências em cultivares e insumos para esses plantios e que a cada ano ganham mais espaço e destaque nas mais diferentes regiões do Paraná. A grande atração do Show Rural Copavel de Inverno serão as cultivares de trigo, algumas com produtividade superior aos 6 mil quilos por hectare. Quem visitar o parque de 23 a 25 de agosto também verá o melhor em aveia, triticale e plantas de cobertura. A Copavel fará também, durante o evento, a campanha especial de vendas para a safra de trigo de 2023. O presidente da Copavel, Dilvo Groli, destacou a importância em investir neste evento técnico de inverno. Dilvo Groli, sou diretor e presidente da Copavel e tenho um convite muito especial a todos os produtores rurais aqui do Oeste do Paraná e do Paraná para o Show Rural Edição de Inverno. Será um evento onde a cooperativa estará apresentando novas variedades de trigo, novas tecnologias para o plantio do trigo. Este é um evento que nós estamos começando uma caminhada para aumentar a produção de trigo aqui no Oeste do Paraná e no Paraná. É importante para todas as propriedades rurais ter alternativa para a diversificação da renda e para a consolidação também da propriedade em diversas culturas. Dilvo ressaltou o bom momento em que a cultura do trigo está vivendo no país. O trigo está num grande momento porque o Brasil é o segundo maior importador de trigo do mundo. E aí então nós temos uma dependência do trigo importado. E agora com as questões da guerra, Rússia e Ucrânia, os dois países que estão envolvidos numa guerra são dois grandes produtores e exportadores de trigo. Então nesse momento até nós precisamos ter não só a visão de preço do trigo, que subiu bastante e está compensando a cultura de trigo em termos de rentabilidade, mas como também fazer e dar condições para que o Brasil tenha segurança alimentar numa cultura que ele é dependente da importação e da disponibilidade de trigo no mercado internacional. Então o trigo, esse ano de 2022, vai iniciar uma nova caminhada e também como segurança alimentar para todos os brasileiros e também para aumentar a rentabilidade em nossas propriedades rurais. O presidente comentou sobre o país ser autossuficiente no trigo dentro de 4 a 5 anos. O Brasil, no ano de 2022, tem uma previsão de colheta de 9 milhões e 130 mil toneladas. Mas a nossa demanda é em torno de 13 milhões de toneladas. Então temos um déficit em torno de 4 milhões de toneladas. E se nós continuarmos crescendo, como nós crescemos 2021 para 2022 e agora em 2022 nós estamos tendo a safra recorde de toda a história do trigo de cultura no Brasil, dentro de 4 ou máximo 5 anos o Brasil estará autossuficiente em trigo, gerando renda na propriedade, agregando valor na cadeia do trigo para toda a sociedade brasileira, desde o produtor rural, seus colaboradores, toda a logística, toda a área dentro das indústrias, comercialização, na panificadora, em todos os setores da economia. E o trigo, então, é um produto que tem condições de crescer no Brasil e que se tudo der certo, dentro de 4, 5 anos, teremos, então, autossuficiência da produção de trigo. Nesta edição de inverno, o evento terá a participação especial de Vlamir Brandalize, que irá realizar palestras e passar todo o seu conhecimento, como destaca a Dilvo. Terá a participação especial do consultor Vlamir Brandalize, é o maior especialista do agronegócio brasileiro. Ele estará todos os dias no chugral de inverno, dia 23, 24 e 25 de agosto, às 15h30, às 16h30, ele vai proferir uma palestra sobre a visão e as perspectivas do agronegócio brasileiro, das principais culturas do agronegócio brasileiro, principalmente a cultura de trigo. E também dará uma visão global sobre a situação mundial de todas as principais culturas da produção de grãos, sobre a necessidade do mundo, sobre as demandas do mundo, a potencialidade que o Brasil tem para crescer na produção, que aí vai dar uma grande oportunidade para nós, produtos brasileiros, ter consciência do nosso potencial e ter consciência também de qual é o melhor caminho que nós devemos seguir. Então, faço aqui um convite todo especial para os dias do chugural edição de inverno. Participação especial de Vlamir Brandalize, o maior especialista do agronegócio brasileiro, estará proferindo palestra das 15h30 às 16h30, todos os dias do evento. Dilvo falou também sobre programas especiais no espaço Impulso e no Centro de Treinamento de Avicultura. O evento também vai trazer as novas variedades de trigo, temos também as novas tecnologias para a produção de trigo e a Copavel terá um espaço lá especial para prestar esse esclarecimento com profissionais da Copavel e também de outras empresas. E teremos também no espaço Impulso, que é o espaço de inovação da Copavel, também estará aberto ao público falando das oportunidades e dos novos momentos de inovação que vai ser a realidade para os próximos anos lá na propriedade rural, em toda a cadeia do agronegócio brasileiro. E na Avicultura teremos também um evento muito especial nesses três dias do Churral Copavel Edição de Inverno, com palestra e treinamento no Aviário Escola, que a Copavel tem lá dentro do evento Churral. Então teremos muitos outros acontecimentos, além da programação do trigo, ligado à inovação e também à avicultura. Terá muitas novidades, entre elas 29 variedades de trigo que estão sendo lançadas pela primeira vez. São variedades que nós não temos ainda na região e serão apresentadas então pela primeira vez. Não só variedades de trigo, também 11 variedades de outras culturas para a região Oeste do Paraná, nesta época de inverno. Então serão no total 40 variedades. É um evento que tem a participação da Copavel e de todas as empresas da Copavel e também das principais empresas do Brasil e também algumas empresas do mundo que tratarão sobre as culturas de inverno, em especial o trigo. Quanto ao estacionamento? Estacionamento é gratuito, não terão cobrança de ingressos para ter acesso ao evento. Teremos o restaurante Copavel lá funcionando normalmente nesses dias. Então é um evento daquele modelo do Churral Copavel tradicional. Estacionamento gratuito, sem cobrança de ingresso, restaurante à disposição e grandes novidades tecnológicas e de variedades de trigo e outras culturas de inverno. Um abraço a todos e aguardamos lá no show Rural Copavel, edição de inverno, para esta grande largada da tricultura paranaense e brasileira. Com informações, Roberto Munarito.